E agora nós vamos falar de um assunto que diz respeito a grande parte da população matogrossense. O auxílio emergencial, você lembra que eu falei no início do programa, que é concedido pelo governo federal e destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados para enfrentarem esta crise causada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Preste atenção que nós vamos ter agora uma entrevista ao vivo com o superintendente da Caixa Econômica Federal. O Bruno Pieno já está lá na Caixa para falar com o superintendente e vai trazer todas as informações a respeito deste assunto, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Afinal, Bruno, apesar da Caixa já estar pagando o benefício, muita gente ainda aguarda uma resposta ao governo federal. Quem, inclusive, já fez o pedido, já teve o pedido recusado, pode solicitar novamente. Essa é uma das dúvidas, Bruno. Bom dia. Olá, Oliveira. Muito bom dia. Bom dia, Mato Grosso. Falamos ao vivo da superintendência aqui ao meu lado, José Antônio da Silva, ele que é superintendente da rede aqui em Mato Grosso, acompanhando todas as informações e são muitas as dúvidas, na verdade. Já de início, nesse momento, eu quero que o senhor repasse quem são as pessoas que vão receber, que têm o direito de receber esse auxílio emergencial. Muito bom dia. Bom dia. Quem são as pessoas que adquiriram o direito com a lei para receber o auxílio emergencial? Pessoas que tenham mais de 18 anos, cuja família não tenha renda superior a 3 salários mínimos e que a renda média per capita não ultrapasse a R$ 522,50, que equivale a meio salário mínimo. Como é que eu calculo essa renda média, essa renda per capita? É pegar o valor total da renda familiar e dividir pela quantidade de pessoas que vivem na unidade. Além disso, também tem direito os meios, as pessoas desempregadas, que estão fora do mercado de trabalho, e as mães que recebem o Bolsa Família. Então, assim, o Bolsa Família também, inclusive já estamos pagando, né? Pagando o Bolsa Família, já estamos pagando o pessoal educado de único, estamos pagando já o pessoal que participou, fazendo as inscrições, tanto no site quanto no aplicativo. Agora, uma outra situação que estamos acompanhando. A recomendação é de que não haja aglomerações. E está existindo diversas filas em diversas agências, em todo o estado de Mato Grosso. De que forma isso é orientado, recomendado, esse atendimento aí? Não é só no Mato Grosso, né? Não é o privilégio do Mato Grosso as filas em volta da Caixa e em volta da Receita Federal. Em nenhum dos dois lugares precisariam de ter essas filas. Por quê? Porque não adianta a pessoa ir à agência da Caixa, porque lá ela não terá informação. O gerente geral da Caixa, os gerentes da Caixa, eles não detêm a informação se a pessoa está ou não contemplada. Onde é que ela tem que acompanhar? No site. Qual site? Auxilio.caixa.gov.br. Lá onde ele fez a inscrição, lá tem um banco de acompanhe sua inscrição. Ou no próprio aplicativo, que é o emergencial. Olha, como é que eu vou saber isso, então? Eu não sei. Eu entro lá e a minha inscrição aparece assim. Em análise. Bom, em análise, por quê? Porque quem faz análise, se os dados informados pelas pessoas estão corretos ou não, é a data prévia. Que é um instituto, que é uma empresa pública, uma empresa do governo federal, que não é a Caixa. Então, a data prévia vai fazer essa análise desses cadastros e transferir para a Caixa lotes aprovados. Só essa semana ela transferiu mais de 9 milhões de lotes. Mais de 9 milhões de famílias, de pessoas que têm direito. E como é que eu também sei se eu tenho ou não direito, porque já não aparece mais análise. Tem um banner lá no site auxilio.caixa.gov.br que tem a relação das pessoas que já foram aprovadas. Agora, existem diversas pessoas recebendo o seguro também. Eles também recebem ou não? Recebe qualquer tipo de benefício, está fora. A única exceção é o Bolsa Família. Então, quem recebe seguro desemprego, por exemplo, não vai receber o auxílio. Esse auxílio é para quem, de fato, precisa, quem está passando por dificuldade. Ok, superintendente, muito obrigado pelas informações. Já, já, Oliveira, voltamos com mais informações ao vivo sobre esta situação. E se você que está assistindo também a Record TV, existe alguma dúvida na hora de sacar, de receber esse estudo emergencial no valor de 600 reais. E se tem alguma dúvida, envie no nosso WhatsApp, já, já, mais informações ao vivo aqui da superintendência, informando a você de todo o estado de Mato Grosso. Oliveira.